Hoje, em um seminário em São Paulo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o crescimento do produto interno bruto, o PIB, deve ser de 2,5% no terceiro trimestre deste ano. E nos próximos 10 anos, a expectativa para o crescimento é de 4% ao ano. O produto interno bruto, o PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país, deve crescer 2,5% no terceiro trimestre deste ano. A projeção é do ministro da Fazenda, que participou de um café com empresários na capital paulista. Começando 2013, já nesse ciclo, com 2,5%. Vamos ver de que maneira poderemos alcançar uma média de crescimento de 4%. Essa média de crescimento, eu diria que é um crescimento suficiente para aumentar a renda per capita, os empregos que o país precisa, aumentar a riqueza nacional. De modo que esse é um crescimento razoável. Aumentar os investimentos é a principal aposta do governo federal. Entre 2013 e 2012, o investimento cresceu a uma média de 5,7% ao ano. Na próxima década, o objetivo é que essa taxa cresça 7% ao ano. O ministro da Fazenda disse ainda que o investimento em infraestrutura, construção civil e setores estratégicos, como o petróleo e gás, é fundamental para o crescimento do Brasil na próxima década. Educação também é foco de investimento. Hoje, representa 6,1% do PIB. Com o Fundo Social do Petróleo e a destinação dos royalties do pré-sal para o setor, a meta é atingir 10% do PIB até 2022. Quando o assunto é emprego, entre 2013 e 2013, foram criados mais de 20 milhões de vagas no país. E o desemprego em baixa, apenas 4,7% este ano, deve impulsionar o Brasil a se tornar o quinto maior consumidor varejista do mundo em 2020. Em 2013, já tivemos um aumento de 1,5 milhão de trabalhadores. Como disse, esse é o nosso desafio, conseguir ofertar mão de obra mais qualificada no próximo período.